Eu não botava fé que tu seria minha mulher E desde aquele dia eu tô pra ver qual é que é Ah, se eu soubesse que ia ser tão bom Uou, eu vou a pé Pra te encontrar se você quiser Eu grito pro mundão que tu é minha mulher E se não gostarem eu não ligo não Uou, espero que veja Desde que eu te pido, abitou a minha cabeça E o tempo não para, só para quando me beija Deixar ele ficar e orbitar o seu planeta Então me beija Me faça, tu entrou na minha cabeça Quando eu te vi, me perdi, me ouvi e não me deixar E eu vou ser aqui só pra mim A gente tem que enlouqueçar Sensações que eu não imaginei sentir Eu peço só pra Deus te manter aqui Foi só você chegar e tudo aqui mudar Se tu se aproximar, me perco bem fácil Passou por mim o coração Só assim, sem condição Confesso em inglês é Me diz o que que cê quer Eu puxo, comprova os fatos Escrevo que é muito imediato Eu sou a presença dos astros Espero que veja Desde que eu te pido, abitou a minha cabeça E o tempo não para, só para quando me beija E o tempo não para, só para quando me beija E o tempo não para, só para quando me beija Como eu te vi, me perdi, me ouvi e não me deixar E eu vou ser aqui só pra mim E o tempo não para, só para quando me beija Sensações que eu imaginei sentir Eu peço só pra Deus te manter aqui Foi só você chegar e tudo aqui mudar Se tu se aproximar, me perco bem fácil